Pessoal, vamos falar sobre o processo do Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Como é que está o andamento disso aí? O que vai resultar esse troço? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dr. Siri, Statista Ancap e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente comentou aqui outro dia, até mostrei para vocês a peça inicial, que foi a notícia crime feita pelo Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. E, como eu falei no meu vídeo, eu acho muito justo o que está escrito ali, faz todo o sentido do mundo. De fato, o Alexandre de Moraes cometeu o abuso de autoridade, está mais do que claro. É um absurdo o papel que está se prestando o STF, supostamente achando que está sendo alvo de uma milícia digital e coisa e tal, quando, na verdade, o que está sendo algo é de um descontentamento popular sobre a atuação do próprio STF. E por culpa deles mesmos. Eles que, de juiz, passaram a políticos, começaram a atuar claramente politicamente. E, no final das contas, lógico, político tem que ser mais acriticado mesmo. Se se mantivessem como juristas, sem aplicar princípios esdrúxulos, sem aplicar interesses não escritos na Constituição, ninguém criticaria eles. Mas, no momento que começaram a fazer a coisa claramente política, viraram políticos aos olhos da população. O que eles estão sentindo? Eles acham que é um grande gabinete do ódio, que não sei o que lá, criticando e ameaçando? Na verdade, não. É a população mesmo que está contra esses ministros, está vendo eles pelo erro que eles estão fazendo. E aí, no desespero para se proteger desse suposto ataque, o Alexandre de Moraes tomou aquelas medidas absurdas, inquéritos, sem devido processo legal. Enfim, está tudo... Eu já falei no outro vídeo, não vou repetir aqui. Enfim, é um absurdo. Bolsonaro tem razão, Alexandre de Moraes está errado. Mas a questão toda, como eu falei no outro vídeo, é o que ia acontecer com essa notícia crime dele. Ia bater no STF e o STF iria indevetar, não ia fazer nada. E, de fato, foi isso que aconteceu. Vocês sabem, o Toffoli imediatamente... Aliás, quando o meu vídeo saiu, o meu vídeo saiu dois minutos depois, saiu a notícia de que o Toffoli já tinha negado provimento à notícia crime do Bolsonaro, encarregado, arquivado a coisa. Mas é lógico, a gente sabe, como eu falei, o Bolsonaro protocolou no STF, mas por uma questão de educação. Porque, na verdade, a notícia crime você faz justamente com a promotoria. Então seria a PGR, a Procuradoria Geral da República, que deveria investigar Alexandre de Moraes. O Aras vai comprar essa briga? Não sei se vai. Mas, de qualquer forma, é ele que é o responsável por fazer essa eventual investigação. Bolsonaro encaminhou, então, essa notícia crime, a PGR, que deveria, se a coisa fosse... Vamos tirar a parte política da coisa, se fosse pelo direito puro, ele deveria fazer uma investigação para determinar se existe alguma lógica naquilo ali e, se fosse o caso, fazer a denúncia ao STF. O STF vai aceitar essa denúncia? É lógico que não, a gente sabe que não. Mas o que está acontecendo? Qual é a estratégia do Bolsonaro? Bom, algumas pessoas têm falado... Eu confesso para vocês que eu não vi o vídeo desse senhor aqui, o senhor Políbio Braga, mas, pelo título, eu estou deduzindo que o argumento dele deve ser o mesmo que eu vi outras pessoas falarem, inclusive o Alexandre Garcia, que falou que, Ah, não, agora que tem uma ação do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes é suspeito e, então, não pode presidir o TSE, não pode atuar em ações que envolvam o Bolsonaro. E, calma, não é bem assim, não. Calma com esse andar, assim, não é tão simples essa ligação, tá? Primeiro, porque não tem processo ainda, né? Ou seja, se tiver só investigação, que seria o caso da PGR, então, a investigação não é processo ainda, se não tem processo, não tem suspeição. A suspeição é muito clara, ela acontece quando tem um processo. Num processo, de fato, havendo um processo criminal entre as duas partes, uma delas sendo juiz, esse juiz, ele é, de fato, suspeito, ele não pode atuar no outro caso. Então, em tese, isso, se virasse um processo, seria esse o caso. Mas lembra qual é o caminho. Primeiro, a Procuradoria-Geral da República tem que fazer uma investigação e tem que fazer a denúncia ao STF. O processo só é formado quando o STF aceita essa denúncia. Então, aí, se o STF aceitar essa denúncia, aí, sim, estaria formada a relação processual e, eventualmente, você poderia ter a suspeição decretada aí, né? Então, isso seria uma coisa, mas a gente sabe que isso não vai acontecer porque o STF não iria aceitar essa denúncia de forma alguma por questões políticas, no final das contas, né? Mas vai mais do que isso, porque, na verdade, olha só, quando você encaminha uma notícia-crime, isso é um conceito que pode não ficar muito claro pra muita gente, mas o que acontece é o seguinte, você encaminha uma notícia-crime, mas quem entra na ação penal contra o Alexandre de Moraes é o Estado, é a PGR. Então, na verdade, a relação processual ali é entre o Alexandre de Moraes e a PGR. Mesmo que tenha sido o Bolsonaro que fez a notícia-crime, ele não faz parte, necessariamente, da relação processual penal. Então, da mesma forma, não haveria a suspeição neste caso, né? Veja, é lógico, você pode alegar a suspeição, mas, tecnicamente, não está caracterizada, não. As hipóteses de suspeição seriam muito pequenas. E mesmo nesse caso, se você imaginar que, ah, não, vamos supor que, de fato, houve uma relação e o Bolsonaro conseguiu entrar como um polo dessa relação jurídica, e daí haveria, então, essa suspeição, e aí, o que acontece nesse caso? O Alexandre de Moraes ficaria impedido de julgar causas que envolvam o Bolsonaro. Isso quer dizer que ele pode deixar de ser o presidente do TSE? Não, não quer dizer isso, não. Ele pode continuar sendo o presidente do TSE. A única questão, se nessa hipótese viesse a acontecer, como eu falei, não vai acontecer, porque o STF não vai aceitar a denúncia, e mesmo que o STF aceite a denúncia, como é a PGR contra o Alexandre de Moraes, não é Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes, não tem muito o que fazer nesse caso, não tem muito como entender a suspeição aí. Mas vamos supor que decretou a suspeição. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes pode, sim, assumir o TSE. O que aconteceria nesse caso é que, se tivesse uma ação envolvendo o Bolsonaro no TSE, ele não poderia votar. Ele seria suspeito para votar nessa ação. Mas ele continuaria com todos os poderes, 100% dos poderes no TSE. Então, eu descarto essa possibilidade aí. Não é por aí, não. O pessoal tem levantado isso? Ah, não. Jogada de mestre do Bolsonaro agora. Alexandre de Moraes é suspeito e não pode entrar na ação. Não é bem assim que funciona, não, gente. Lamento informar você. Adoraria. Eu acho que o Bolsonaro está certo e o Alexandre de Moraes está errado. Mas não é por aí, não. O que me parece muito mais é o que descreveu aqui a Bela Megali nessa coluna dela. A Bela Megali, eu sei, ela é uma opositora do presidente, ela critica pra caramba ele. No entanto, a explicação que ela dá aqui me parece muito mais razoável. E qual que é a explicação que ela está dando aqui? Ela está dizendo o seguinte, que essas brigas verbais do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes estão gerando desgaste na base dele. Aquilo que eu falo pra vocês, lembra, o resultado da eleição esse ano vai ser o pessoal do centro. Não é o pessoal bolsonarista que vai decidir a eleição. Não é o pessoal lulista que vai decidir a eleição. É aquele pessoal que não está meio que nem aí, não gosta de nenhum dos dois lados, mas vai ter que escolher um. E aí o que acontece? Por mais que a gente saiba que Bolsonaro não é golpista, ele não está fazendo nada errado, o Alexandre de Moraes está errado. Neste caso, o fato é que esse tipo de ação, dele brigar com o Alexandre de Moraes abertamente, gera uma animosidade nesse grupo, o pessoal não gosta, e acaba afastando as pessoas de Bolsonaro. O Bolsonaro não quer isso. Então, o que que sugeriu a própria equipe do Bolsonaro, o pessoal que está do lado dele ali, ao invés de bater boca com o Alexandre de Moraes, de falar mal dele, de criticar ele abertamente, coisa e tal, ele deve passar a usar instrumentos institucionais. Ou seja, processa. Bota as razões que você tem contra o Alexandre de Moraes, bota numa ação e protocola a ação. Ah, mas não vai dar em nada. Não vai dar em nada, mas você argumentou. É melhor do que você falar alguma coisa. Porque falar também não vai dar em nada, né? Mas, pelo menos, ali, você tem um processo institucional. Ele pode entrar na PGR agora, bem ou mal, não tem nada de errado. Ele entrou com uma ação, com uma notícia crime. Ele botou os argumentos ali. Os argumentos são perfeitamente razoáveis. E ele atacou o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não pode falar isso, porque foi tudo institucional. Foi uma petição que foi colocada no STF. Se isso não for aceito nem pelo PGR, ele ainda tem a opção de colocar isso na ONU, nos tribunais internacionais. Isso tudo ele está fazendo, ele está jogando institucionalmente. Isso é bom, porque mostra a figura dele como alguém que não é autoritário, não é um ditador que está querendo bater no Alexandre de Moraes porque não gosta dele. Ele está realmente mostrando as razões dele para isso, e são razões mais do que suficientes. Então, isso daqui me parece uma estratégia muito boa. Acho que o pessoal acertou nessa. É isso daí. Bolsonaro tem que usar os meios legais, que tem os meios institucionais, e correr atrás disso. Vai adiantar alguma coisa? Não. Mas também não adianta ficar batendo no Alexandre de Moraes, ficar falando que o cara é ruim, chamando ele de Alexandre de Piroca. Na verdade, ele sabe se não adianta nada. Isso não muda nada. Então, beleza. Ele parte para o institucional, mantém o ataque de forma institucional, e pronto, resolve-se o problema. Elimina o desgaste eleitoral que isso gera. Bom, e você pode ver também que no final das contas teve lá uma posse dos ministros do TST. Os dois se encontraram, se abraçaram, deram as mãos. Isso é uma coisa que eu falo para vocês, gente. Olha só. Isso, em Brasília, todo mundo conversa com... Você acha que o pessoal briga? Não, não falo com ninguém. Não, que o Freixo não fala nada com o pessoal do PT, não fala nada com o pessoal do PSDB, que não fala com o Bolsonaro. Cara, Brasília, todo mundo fala com todo mundo. Não tem isso. Chega a ser assustador você acompanhar isso na frente, assim que você vê duas figuras políticas brigando, discutindo, um chamando o outro de tudo quanto é nome na frente das câmeras ali. Parece que é o negócio todo. Aí depois os dois vão tomar um cafezinho, bater papo, conversar ali atrás. Galera, política é um show. É isso mesmo. Não tem nada de errado, não. Não, eu não estou criticando isso, não. Acho ótimo. O Bolsonaro está lá conversando com o Alexandre de Moraes. É isso que é o papel deles. Político é político. É para negociar por trás das coisas ali e chegar num acordo que não atrapalhe ninguém. Acho que o Alexandre de Moraes está errado? Acho. Acho que ele deveria pagar pelo erro dele? Acho que é muito importante isso. Acho que vai acontecer alguma coisa? Não. Infelizmente, não vai acontecer nada. O que vai acontecer é isso daí. É importante manter a estrutura, manter os meios institucionais. e é isso aí mesmo, galera. Ninguém quer golpe. Eu não quero golpe de nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.